Música 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 Si el amor me molesta Estoy contagiado O que no puede ayudar Estoy desahuciado Música E o contágio me vino a pesar de estar vacunado E agora estou quase renospita, sofrendo viva E estou enamorado E estou enamorado de ti, me has contaminado E o contágio do mar de sufrir, eu vi ele soltado E o contágio do mar de sufrir, eu vi ele soltado E o contágio do mar de sufrir, eu vi ele soltado E o contágio do mar de sufrir, eu vi ele soltado E o contágio do mar de sufrir, eu vi ele soltado E aí 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 E aí